A missão foi cumprida. O 40º Centro de Educação Infantil do projeto 40 Creches em 4 Anos da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes foi inaugurado e entregue na tarde desta quinta-feira na Vila Brasileira, em Brás Cubas. A ideia foi do prefeito Marco Bertaioli, quando ele estava se preparando para o primeiro mandato, na campanha ele colocou no plano de governo que construiria 40 creches. Foram construídas. A unidade, chamada de Centro de Educação Infantil Municipal, professora Neide Pimenta Abis, tem a mesma infraestrutura das outras 39 creches já entregues, que beneficiam mais de 5 mil crianças em diferentes bairros da cidade. A 39ª obra foi inaugurada na última terça-feira, dia 20 de novembro, em Pidorama, bairro do distrito de Coatinga, em Mogi. É um grande desafio, uma meta audaciosa, uma meta de muito arrojo. E a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, com todo o seu corpo de colaboradores, funcionários, se dedicou muito, se empenhou muito e nós alcançamos o objetivo traçado. Uma meta transparente, uma meta que ficou pública para toda a cidade. E é assim que deve ser a administração pública. Metas conhecidas. As pessoas precisam saber o que a Prefeitura está fazendo. E nesse caso nós alcançamos o objetivo. Estamos concluindo o mandato e entregando aquilo que foi combinado com a população. 40 escolas de educação infantil, que são popularmente conhecidas como creches, entregues, cada uma para 110 crianças. Então é uma grande vitória de Mogi das Cruzes nessa administração. A 40ª creche vai atender 110 crianças a partir dos 4 meses de idade. Esta é a 12ª creche no distrito de Brascubas. Nos prédios vão ser servidas mais de 24 mil refeições todos os dias. Em 2010, Mogi das Cruzes recebeu o prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, da ONG Ação Fome Zero, em parceria com o governo federal. Todas as creches vão atender em período integral. Acho que o maior impacto é Mogi estar conseguindo, como nenhuma outra cidade do mesmo porte, universalizar o ensino infantil. O projeto 40 creches em 4 anos, que custou mais de 45 milhões de reais, já foi cumprido. Mas os investimentos na educação não param. Nós devemos construir, nos próximos 4 anos, mais 25 unidades, mais 25 creches, completando o parque de creches da cidade de Mogi das Cruzes, para que todos os bairros sejam atendidos e para que não falte mais vaga nas escolas. Legenda Adriana Zanotto